Foi a sétima edição do evento que reuniu mais de 3 mil pessoas e movimentou a região ao longo da semana. Foram expostos mais de 80 trabalhos que mostraram as pesquisas e as ideias inovadoras criadas pela comunidade acadêmica do campus. A feira é a última etapa de um projeto que dura o ano inteiro e visa incentivar o ensino de ciências para crianças e jovens. Desde 2011, a feira recebe e expõe trabalhos nas áreas de inovação, química, física, biologia e matemática, com a intenção de incentivar a produção científica nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nesta edição, além de expositores de Palotina, cidades vizinhas como Maripá e Iporã também participaram. O projeto foi renovado e está garantido até o ano de 2022.